Sabem quem está de volta? Pois é, a Hot Summer Reading. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje trago-vos o anúncio da maratona Hot Summer Reading. Para quem já acompanha o canal sabe que de há uns anos para cá eu venho a promover algumas maratonas literárias e a primeira maratona que eu promovi na história do canal foi a Hot Summer Reading e acho que ficou a maratona que marcou o canal do Diário da Cris e que toda a gente pelo menos conhece a maratona aqui desse cantinho. Então, entretanto, eu também já criei a Spring to Read e outras maratonas que foram aparecendo mas esta acho que é sem sombra de dúvidas a maratona que marca então o canal. Este ano, e como o canal faz 6 anos, eu decidi que esta maratona não podia faltar mais uma vez. Eu acho que tenho tentado trazer a maratona sempre ao longo dos anos desde que a criei e portanto este ano não podia ser exceção. E este ano a maratona vai então decorrer agora em Agosto, mesmo no início do mês, portanto, para a semana, quando este vídeo for ao ar, será para a semana que a maratona vai começar e venho então fazer-vos o convite, mostrar-vos como é que vai decorrer então esta maratona e claro, se quiserem participar na maratona, juntem-se ao clube porque eu vou participar, vou querer ler durante uma semaninha que vai ser a duração da maratona e vou querer, claro, compartilhar com vocês nas redes sociais, através de vlogs, tudo aquilo que eu estou a fazer durante esta maratona. Esta maratona vai ter a duração de uma semana, como eu já disse, e vai então decorrer de 1 de Agosto a 6 de Agosto. Acho que faria todo o sentido a maratona decorrer então durante 6 dias e terminar no dia 6, visto que este ano o canal completa 6 anos de existência. Realmente pensar que o canal já tem 6 anos, já que estou há 6 anos, é muito, muito, muito surreal e muito bom, sinceramente, é mesmo muito bom. Durante estes 6 dias, o propósito desta maratona vai ser um bocadinho diferente de tudo aquilo que eu já trouxe. Normalmente eu trazia sempre um tema e este ano não irá existir um tema. Cada um de nós irá fazer o tema da nossa maratona. O tema será então livre, mas eu gostava que a vossa maratona tivesse um tema. Por exemplo, a minha maratona vão ser livros que têm adaptações tanto cinematográficas como para televisão. E portanto, a maratona vai ter esse tema. Eu vou então ler alguns livros com essas temáticas, que eu já vou partilhar com vocês. E portanto, a minha maratona terá então o tema de livros com adaptações tanto cinematográficas como para televisão. Portanto, vocês criem a vossa maratona, seja ela livros relacionados com o verão, livros amarelos, livros azuis, livros com temas mais infantis, livros com temas LGBT. Portanto, vocês irão criar a vossa maratona porque depois eu irei perguntar qual foi então o tema da vossa maratona. Mas gostava que a vossa maratona, ou pelo menos os livros que fossem ler, seja um ou mais do que um, tivessem então um tema que vocês queiram dar então à vossa maratona. Como eu já disse, a minha maratona vai ser então de livros com adaptações e eu tenho planeado ler três livros. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar. E vou passar-vos a dizer quais são. Estes três livros já estiveram num vídeo este ano aqui no canal que é de livro, todos os livros que eu quero ler este ano porque eu ainda não consegui cumprir a meta desse vídeo e portanto quero ver se este verão consigo ler algumas coisinhas. E portanto, esta maratona eu vou tentar ler três livros. O primeiro é A História de uma Serva que tem então adaptação para televisão, adaptação de série que é mais conhecido por The Handmaid's Tale e que já vai na sua segunda temporada sendo que acho que só a primeira que é a adaptação mais literal do livro. A segunda já se calhar foge um bocadinho à história porque não há livro. E é uma história que eu estou muito curiosa para ler. Eu já não tenho os livros fisicamente comigo porque já estou na minha outra casa. Preparados para as minhas férias. A história é uma história que eu quero mesmo muito ler. É uma história mais adulta, mas ao mesmo tempo... É uma história... É um romance adulto, mas distópico e é uma área que eu gosto muito, as distopias. Principalmente pelas temáticas que são abordadas então nesta história e que acho que já muita gente conhece porque já muita gente leu o livro e também principalmente já muita gente viu a série. Toda a gente me fala muito bem de ambos. Muitos dizem que gostam um bocadinho mais da série talvez por mostrar mais pontos de vista. Mas eu estou muito curiosa para ler então este livro e também para ver a série e para depois também vos trazer toda a minha opinião. O segundo livro que eu pretendo ler durante esta maratona é então As Serviçais da Catherine Stockett que é um livro que eu já quero ler há muito, muito, muito tempo. E para quem já acompanha o canal sabe que eu já tenho este livro há imenso tempo. E portanto é um livro que eu quero mesmo ler e que anda por lutar imenso. E portanto quero ver se este ano consigo ler As Serviçais. A minha câmera decidiu ficar sem cartão de memória e não sei se entretanto isto ficou um bocadinho diferente aqui a imagem porque depois nunca sei muito bem onde é que tinha outra imagem. Mas pronto, avancei. Como eu estava a dizer eu quero muito ler o livro As Serviçais. Muita gente diz que o filme e o livro são muito bons e portanto são um livro que eu quero muito, muito ler. É um livro que eu quero muito ler e portanto quero ver se estas férias consigo mesmo ler e ver também a tradução cinematográfica para depois também vos contar o que é que achei de ambos. O último livro que eu quero ver se consigo ler durante a maratona ou pelo menos durante o mês de Agosto é então o livro Ready Player One que teve uma adaptação cinematográfica este ano se eu não estou enganada e que acho que agradou a algumas pessoas não agradou a outras acho que está um bocadinho diferente a adaptação cinematográfica do livro e portanto pelo menos estou curiosa para ler o livro porque sei que há muita gente que gostou do livro e há muita gente que gosta do livro e portanto pelo menos para o livro eu estou bastante curiosa e espero então gostar do livro para depois também poder ver então o filme. Estes vão ser então as minhas leituras durante esta maratona que vai ter então o meu tema de leituras com adaptações mas também vão haver alguns desafios para o Instagram e que eu gostava muito que vocês também participassem e portanto eu vou estar a fazê-los no Instagram do Diário da Cris Books que é o Instagram dedicado a livros e eu vou passar aqui as categorias que são pouquinhas mas que são boas eu acho e portanto estes desafios vão ter como moto o tema verão e portanto eu utilizei as iniciais da palavra verão para fazer as variadas categorias e portanto no primeiro dia e antes de passarmos as categorias com as letras da palavra verão o primeiro dia eu gostava que vocês partilhassem comigo a vossa TBR e portanto no Instagram coloquem então a vossa TBR da Maratona aqueles livros que vocês querem ler ou estão a pretender ler e depois os dias restantes vão ser então dedicados a palavra verão para a palavra ver eu quero que vocês tirem uma fotografia com a vossa viagem literária de sonho e portanto aqui quero que vocês interpretem à vossa maneira quer seja através de um livro ou mesmo através de algum país que vocês tenham descoberto através de uma leitura e portanto quero que vocês partilhem essa vossa viagem literária de sonho de uma forma diferente para a letra a pergunta é o que é que estás a ler o que é que vocês estão a ler no momento qual de vossos livros da pilha do TBR é que estão a ler naquele momento e naquele dia que será então o terceiro dia de maratona para a letra R é a resolução literária de verão qual é a vossa resolução literária de verão a minha resolução literária de verão é ler alguns livros que eu tenho a minha pilha por ler portanto qual é a vossa e partilhem através de uma fotografia para a letra A o tema é a não perder no verão isto quer que vocês sejam criativos quer seja uma leitura ou um filme ou uma série um destino um local portanto partilhem comigo alguma coisa que não podemos perder este verão para a letra O para a última letra da palavra verão original qual foi o tema da tua maratona literária e por fim quero que vocês partilhem comigo na última fotografia qual foi então o vosso tema da maratona literária espero que gostem desta maratona espero que gostem destas categorias e em cima de tudo espero que participem acho que a maratona Hot Summer Reading é isso mesmo é um local onde nós podemos estar em contato e podemos ler e conversar sobre as nossas leituras não se esqueçam de utilizar a hashtag Hot Summer Reading quer seja no Facebook ou no Instagram para que eu possa também ir acompanhando a vossa maratona caso vocês estejam a participar e espero sinceramente que vocês gostem eu vou estar a fazer vlogs ainda não sei se diários se vou compilar alguns dias mas vou estar a fazer vlogs e mostrar-vos tudo e é isso digam-me nos comentários se vocês estão a pensar em participar ou pelo menos que leituras é que vocês estão a querer fazer durante este verão e é isso espero que tenham gostado um grande beijinho e até ao próximo vídeo tchau